Bom dia, bom dia meus ingleses. Olha, eu no mercado. Já fiz minha caminhada e vim no mercado comprar uma coisa e acaba comprando outra coisa. Quando a gente vê que tá de promoção, a gente acaba pegando outra coisa, né? Aí eu tô aqui dando uma olhadinha em algumas coisas. Mas, também coisa rapidinha aqui porque a mangatame tá boa. Tô aqui, gente, olhando algumas coisas pra fazer salada. Porque ontem não tinha tanta coisa assim pra... Lá na verdura, lá no sacolão lá, não tinha tanta coisa. Toda suada. Não tinha tanta coisa, sabe? De fruta, pra fazer salada. Aí hoje eu tô dando uma olhadinha aqui, mas também... Tudo muito verde, sabe? Então, hoje vocês vão passar o dia comigo. Um dia bem gostoso. Sempre é bom a companhia de vocês. Sempre é bom. O nosso alho aqui tá bem mais barato, ó. Tá mais um ponto o alho aqui. Algumas coisas que o tomate tá em conta, né? Tá bem diferente dos piscos. Então, vou pegar algumas coisinhas aqui. Ó, sempre estão todas bonitas. Oi, lindezas. Agora sim, gente, cheguei em casa. Nossa, que calor, gente. E por esse só chuva, esse calor hoje, hein? Ai, fazer um cafezinho. Bem, que eu preciso de café. E aí, tudo bem com vocês? Gente, que calor. Só preciso tomar um soco d'água. Essa dor vai encher. Ai, essa torneira aqui é quase parando. Quase parando. Quase. Achei que tava cheio meio alerta, gente. Vocês também são assim? Ai, nossa. Vou fazer uma caminhadinha. Já tá parada. Graças a Deus. Tá? Gente, que carroça tem pra eu chamar o copo d'água ali. Você já jogando. O café precisa fazer pouco café. Pouquíssimo. Porque, olha. Jogando café fora. Não rola, né? Tenho que editar vídeo ainda pra vocês. Ai, vou colocar um aspecto de gelo assim. Gente, não tem gelo. Passei no supermercado. Fui comprar um... Depois eu vou mostrar pra vocês. Que é que eu quero ver lá melhor. Ai, aproveitei que tinha algumas verdurinhas ainda. Mais barata no supermercado do que ontem. Aproveitei e trouxe mais algumas coisinhas. Eu faço assim, gente. Eu pego. Eu pego. Vocês já sabem. Quem segue mais tempo aqui. Que eu sou a louca na promoção. Eu sou mesmo. Sou a louca na promoção. Ai. Aí, o que que eu fiz. Ai, eu peguei. Eu peguei. Ele tava de promoção. Algumas coisinhas. Algumas. É. Verduras. E. Peguei. Tô nem conseguindo falar. E fui comprar também tempero, gente. Eu não consigo ficar sem o chuchu, sabe? Nossa, eu não consigo ficar sem chuchu. Pra mim, parece que a comida tá sem tempero. Fazer pouquíssimo café mesmo. Porque aqui, assim, a vida tá chegando mais tarde, né? Porque tá com academia. Aí, ele chega mais tarde. Eu chego mais cedo que ele. Porque ele vai mais longe. Eu vou mais perto. E mais perto. Aí, olha como é que ela tá linda. Tá linda, né? Tá muito fofa essa menina. Ai. Água é vida, né, gente? Água é vida. Eita. Eu perguntei um copo. Esperar essa água aqui ferver. Com aquela, o Fer vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Aí, ó. Peguei outro brócolis. Hoje, no supermercado que tava mais barato. Comprei o BH. Comprei mais banana. Porque com casa, banana é consumida rapidinho, né? Precisa, né? Ó, o que eu comprei. Eu comprei mamão. Eu adoro, gente. Mamão. Mamão tava... 3,99. A banana, 2,99. Tava 3,99. Aí, tem que ir aqui, ó. Com a droga, gente. Tem que ir de... Esse aqui eu... Eu não usei. Esse aqui é de pó de bacon. Bacon em pó, né? Que fala. Esse aqui tá... 5 reais, gente. 5 reais. Esse pacotinho. Todos os dois. Esse aqui é limão pepper. E o famoso chuchu. Eu adoro. Aí tem que ir... Mais uma granola, né? Porque aqui é promoção. Esse aqui sempre é caro. Cabe 20 reais. Aveia. Em flocos. Ai. Aí peguei... É mais selo. Oxe, que bagunça. Peguei mais selo. Olha que a selo. Essa aqui que eu comprei, ó. Tava mais baratinha. Esse aqui eu paguei 2,99. No supermercado BH. Tava em promoção. Os pés que tivinha. Ficar em promoção. Que eu comprado era hoje. Peguei laranja. Fazer um suquinho, né? Peguei mel. Porque a pessoa... Porque é mais consumir açúcar. Tô tentando. Não é que eu vou parar, não, viu? É diminuir. Então, vou... Eu adoro comer as coisas com mel. Sabe? Banana, mamão. Adoro. Vou pedir aqui... É... Mussarela. E presunto. Um iogurte. Isso tá caro, né, gente? Presunto e mussarela. Ai, se meus... Eu paguei 21 reais, tá? Mamão tava... Mamão tava 3,99. Laranja, 2,99. Laranja, 2,99. E... Melancia. Eu... Acho ele apaixonado, gente. Melancia. Não? E... Cada um gosta uma coisa, sabe? Só isso, gente. Ficou junto comigo hoje. Ah, sei lá, não te vi. Acabei de entrar. Hã? Tá com fome, mamãe. Que que fome, mamãe. Amor, queridos, queridos. Mamãe, faz com nada, gente, com essas meninas. Vê se pode, uma coisinha dessas. Ok? Ah, que demora. Eu não sei se acha que eu vou abrir aquele negócio ali. Vou despejar esse aqui. Aqui, que é tão pequenininho. Agora sim, né, gente? Agora começou a ferver. Tá doido? Demora? Só um cafezinho bem gostosinho pra gente. Tá sentindo aí o cheirinho de café? Eu já falei pra vocês, né? Eu gosto mais do cheiro do café do que do próprio café. Ai, ai. Quando o café passa aqui, vou despejar esses. Ai. Despejar esses aqui e a mussarela aqui. Esse que vocês querem de comprar a minha capióca. Ah, não? Fiquei triste. Só chegada em mel, não. Mas pra comer com alguma coisa, eu adoro. Olha que delícia. Se fechar aqui, isso aqui fica mais fácil pra... Tá usando. Acho tão bonitinho, gente. Olha, virar assim. O que é que você faz assim, ó? Coloca a medida certinho, tá vendo? Mais. Deixa eu sequei aqui. Gente, ó. Comi aqui uma mesinha pra gente. Coloquei aqui o preso de mussarela, granola, porque eu vou comer uma bananinha com mel e granola. E o cafezinho ao Raul. Fala bom dia, Raul. Oi, tinhas. Bom dia? Bom dia. Bom dia. Tá esperando o cafezinho, gente. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho. E daqui a pouco eu volto, tá bom? Tchau. 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 Eu tive que dar uma paradinha porque tava editando vídeo não consegui de editar de tudo, tá vendo, gente? É muito difícil. Fica tudo atrasado o dia que a gente tem que editar vídeo. Fica tudo atrasado. Mas como a gente ama o que a gente faz, não tem problema. Nem a água eu coloquei, ó, pra gelar. O que que acontece? Eu vou... Eu tenho que organizar esse negócio que eu comprei. Eu tenho que fazer um almoço. É... Não sei o que eu faço. Já tenho aí um arroz. Vou despejar esse arroz na panela. Tem arroz aqui. Tem feijão. Vou despejar na panelinha. E vou esquentar a comida. Vou só formar verdurinha. Né? Vou deixar pra guardar isso também depois. Vou falar, vai ser próximo. Tem que organizar essas coisas. Mas eu vou organizar tudo depois, gente. Nossa, desco tudo. É, tudo organizado. Ai. Tem que fazer um arroz com cenourinho que eu vou guardar. Sobrou, sabe? Arroz com cenourinho que eu fiz ontem. Vocês lembram? Batata que doce. Doce. Frita. Gente, eu vi no mercado e esqueci de comprar. Eu ia comprar... Peraí, meninas. Não quero vocês aqui na velhada do fogal. Viu, Apolo? Eu ia comprar... Eu ia comprar... Ai, eu tô esquecido pra ele falar. Ai, eu esqueci. É interessante pra ele falar com vocês e tá bom que eu esqueci. Gente, eu vou lavo verdura com sabão, tá? Com detergente. Mas vai enxar, vai enxar, vai enxar. Fitar ela aqui. Então, gente, o que eu vou fazer? Não vou gravar meu almoço hoje pra vocês. Que ontem eu gravei a janta. Então, e também tô correndo. Tô, tá corrida aqui. Ai, eu vou... Meu almoço tá praticamente pronto. O que mais tem arroz pronto, que sobrou da janta. Tem mais um tiquinha que sobrou. Também tem. Eu vou misturar tudo. Vou fazer uma batata doce frita. E uma saladinha, sei lá. Vida sempre gosta de comer uma salada. Coloca uma verdura e depois, sabe? Aí você gosta. Então, eu gosto de fazer pra ele. É... O feijão também tá pronto. E a carne, eu vou ver... Eu vim da... Pedir pra trazer, que eu tô sem a carne aqui. Aí eu pedi ele pra trazer do açúcar pra eu poder ventilar. Quer ter uma saidinha. Poder ventilar. E... O que mais? Que eu ia falar pra vocês. Aí eu vou fazer isso. Aí daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que foi meu almoço. Tá bom? Uma lintinha me perguntou como é que eu faço minha batata doce frita. Ó, eu tempero ela, né? Aqui eu coloquei um pouquinho de páprica doce. Coloquei um pouquinho de sal. E coloquei... É a primeira vez que eu vou usar esse temperinho aqui, ó. Esse aqui, ó. É a primeira vez. Ele em pó assim, sabe? Eu já comprei dele, mas em pó assim, não. Já comprei ele com umas lasquinhas, sabe? Assim eu não usei, não. Aí também é de bacon. Aí eu coloquei aqui também. Aí eu venho aqui. Já tava esquentando a minha gordura que eu desliguei pra ficar terminando de picar. Aí eu passo aqui, jogo o temperinho, um pouquinho de sal, né? E coloco aqui, ó. Pra fritar. Aí eu deixo ela mais grosseirinha assim, sabe? Esse aqui tá muito nosso, ué. Pera lá. Deixa eu ficar um pouquinho. Eu deixo ela um pouquinho grossa. Sabe que se ela ficar fininha demais, ela, né? Não é que vai ficar ruim. Mas eu gosto dela mais grossinha assim, tá vendo? Aí... Tem gente que gosta de colocar um pouquinho de água. Às vezes eu... Eu costumo colocar um pouquinho de água nela, sabe? Pra fritar. Aí eu deixo aqui, ó. Você coloca só um pouquinho de água na gordura. Gente, lembrando, a gordura não pode... Pra colocar água na gordura aqui, pode estar quentona demais não, viu? Enquanto a gordura ainda tá fria. Pelo amor de Deus. Se não dá um... Queima aí você e pega fogo em tudo aí. Pelo amor de Deus. Então, eu não vou colocar, não. Porque pra mim aqui tá belezinha. Dá pra levar de boa. Se eu ver que precisa, eu coloco só um pouquinho. Mas não vai precisar. Ah, eu acho que não vai caber. Ah, não. Que coisa. Aí vai virando, vai virando aqui e tá beleza. Aí assim que eu faço. Aí quando eu vejo que é fritinha, é só tirar e tá tudo ok. Gente, fica muito gostoso, tá? Eu adoro batata doce frita. Gente, a batata já tá boa, tá vendo? Ó. Já tá boa. Agora eu vou tirar. Coloquei aqui pra fritar um steak. Tô fazendo ali uma saladinha. Vou tirar essa batata aí. Esse friozinho aqui tá horrível, gente. Mas é que eu tenho. Ó. Prontinha, tá vendo? Prontinha. Ó, só esperar o steak fritar aqui. Hoje tá tudo quietinho por aqui. Porque o ralozinho não tá em casa. Ah, uma lindinha me perguntou se o ralozinho não estuda. Tá na escolinha. Esse ano não, gente. Mas o ano que vem ele vai entrar, sabe? Ah, eu fiz três aninhos agora. Aí ele vai entrar agora. Bom. Meu feijão aqui já tá fritando. Facilita muito, gente. Como facilita a gente já ter... Como se diz? Deixa eu virar pra cá. Assim pra vocês, né? Tá melhor. Como facilita você já ter a salada já lavadinha. Sabe? Nossa, facilita muito. Olha pra vocês verem. Já tá tudo lavadinho aqui, ó. Só eu vir aqui e picar. Facilita muito. Porque já tô atrasada com o meu almoço. Se não tivesse lavado, imagina só. Eu teria que lavar. Ainda. É mais difícil, né? Que não. Deixa aqui o alface. Picado. Com tomate. E deixo a cebola separada, né? Que você já sabe. Que vida não come. Então deixa separadinho. Olha que escura aqui, mas eu acho que vai ficar super pesado. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Hum... Hum... Um pó. Muito bom. O cocó é muito câncer. Vou dar o arroz. Ó. Porque tem o centro dos dois pedaços de frango que sobrou, eu vou pra aqui. Aí misturei os dois arroz, sabe? Um pouco de arroz já eu tenho, do outro dia. E o arroz que sobrou da... da janta ontem. Então, tudo ok. Tá bonito? Não, tá? Não, mas tá gostoso. Tenho certeza. Pronto. Esse arroz ficou tão gostoso. Prontito, meu almoço. Prontinho, 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 prontinho. Prontinho. Feijão aqui também, ó. Já posso desligar. Gosto de esperar a vida chegar. O filhote também. Pra gente... É... O filhote já chegou, gente. Oh, meu Deus. Esqueci. É... Pra gente almoçar. Meu arroz tá aqui, ó. Com cenoura. E ficou assim. Então, a gente vai almoçar. Vou dar uma lavada nessa loucinha aqui pra dar uma adiantada, tá? Vou começar aqui, depois do meu almoço. Ai, com muito desânimo, vou limpar aquele sofá. Mas é porque eu não estou dando conta mais de olhar aquele sofá ali, sabe? Ai, o que que eu vou fazer? Eu vou... É... Coloquei aqui, coloquei no olhômetro mesmo, né? É... Amaciante, álcool, água... É... Tá? Já estou tão acostumado pelo tanto de água que eu coloco aqui. Então, eu coloco já a quantidade certa, sabe? Mas vamos pegar lá. Ai, peguei esse paninho aqui. Peguei esse paninho aqui mesmo, ó. Tá chulézinho, velhinho. Mas é um paninho de algodão sequinho, né? Pra mim tá passando. O sofá tá uma sujeira só. Vocês já sabem, né? Meu sofá já é bem antiguinho. E trocar agora sem nenhuma condição de trocar. Igual eu já falei pra vocês, né? Não vou trocar. Vou aguentar ele mais um pouco. Porque eu tenho outros projetos pra colocar em prática primeiro do que um sofá. Então, a gente... Né? As condições da gente, a gente vai empurrando mesmo. Como se diz com a barulha. Então, vamos lá. E olhei pra vocês verem. Olha os motivos do meu sofá estar sujo. É um dos motivos, gente. É um dos motivos. Vai dar licença aí, não? Hein, putituca? Hein? Levanta dali. Nossa, meu irmão de mamãe. Levanta. Levanta dali, menina petixosa. A gente já tá até aqui, ó. Fundinho, tá vendo? Tô precisando de pedir vida pra colocar alguma coisa pra ficar melhor que os bracinhos, tá vendo? Até que ali em cima, tá vendo? Conservou, né? Mas essa parte aqui de baixo, só Deus na causa. Mas vamos lá, né? Vamos que vamos. Vamos dar licença daí? Vamos rachar fora daí? Vamos dar licença daí, putuluca? Hein? Olha o que vocês verem, gente. Vem se tem que acontecer uma coisinha mais linda. Hum, vai. Vai, já. Vai, já daqui. Deixa eu aumentar. Eu venho aqui gravando, né? Limpando o sofá, achando, conversando com vocês, né? E o celular parou de gravar, porque ele já tava descarregando. Aí eu coloquei ele um pouquinho só ali pra carregar pra vir falar com vocês que eu já comecei a limpar. E eu tô usando, gente, aquele modo... Ó, olha a cor já da água. Tá vendo? E eu tô usando aquele modo de passar com a tampa. Tô testando. E realmente é mais fácil de tá... Como é que fala? De passar. Sabe? Que você não precisa ficar... Sabe? Com o pano. Então, você coloca assim na tampa daquele modo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Porque eu vou ter que colocar o celular pra dar mais uma carregadinha. Vou ver se vai dar pra colocar aqui. Pra mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo. Mas aí eu já comecei. Vamos ver se vai dar certo. Pelo menos, né? Tava muito manchado, ó. Igual tava aqui, ó. Nossa, olha que tristeza, gente. Misericórdia. Aí, tá vendo? As manchas ali, pelo menos, molhado, deram uma sumidinha, né? Aí, depois eu vou tá trocando essa água, tá, gente? Eu vou passar... Como tá muito sujo, eu acho que vou ter que passar umas duas águas nesse sofá. Depois eu vim com o pano secando ele um pouco. Vamos ver. Pra colocar um óbvio, então, isso ajuda, né? Aí eu venho aqui, ó. Toda hora. Dou uma alasadinha no pano. Torço bem e passo novamente. Coloquei a tampa e, ó. E segundo aqui assim. Ah, gente, tá difícil, tá? Porque, gente, eu tô esses dias uma... Um desânimo. Porque... Tanta cólica. Só vírus. E, ó. Aí você vem passando a sombra. Tá dando uma boa. Passa só, né? Ó. Ó. Essa sai até menos. Mas ainda continua a sair, sabe? Ó. Ó. Não sei se vai dar certo nessas costurazinhas que fica aqui. Que fica bem suja também, né? Não sei. Nossa. Tô tentando, né? Ai, tô fazendo assim, ó. Olha como é que sai. Ó. Gente, tá muito sujo. Muito sujo mesmo. Mesmo que não empature. Mas pelo menos dá uma disfarçada nessa sujeira. Que eu não tô vendo. Né? Tá ótimo. Opa. Por isso que é bom amarrar. Mas eu não tenho paciência pra amarrar e ficar amarrando, não. Tá? Tô segurando aqui forte, ó. Tá? Tá? Olha, continua saindo. Não, ó. Gosto de usar ele pra aquele lado ali. Lado de lá. Depois eu vou ter que virar ele. Pedir vida pra colocar um negócio aqui dentro pra mim, ó. Um papelão, alguma coisa. Acho que as... A... Como é que fala? A alfada... É... Fundou, sabe? Acho não, ela fundou. Vou colocar mais um pouquinho de água pra também esquentar lá e fazer outra musulinha. Pra tornar... Gente, essa musulinha que eu fiz aqui, ela fica bem... Ela é bem cheirazinha, tá? Porque tem amaciante, o álcool, né? Ajuda. Fica com o cheiro tão gostoso. Ui! Acho que vai passar nesse lado de cá. Vocês vão ver a cor que tá. Gisele e corte. Quer ver? Gente, eu já fiz algumas coisas aqui dentro de casa. Não filmei. Porque eu queria mais era filmar. É... Mas era o sofá junto com vocês, tá? Bora. Primeira vez eu comecei passando só com a mão. Aí depois eu lembrei dessa dica. Então eu vou testar pra mim ver se realmente vai funcionar. Porque tem coisas que funcionam comigo, né? Que não vai funcionar com vocês aí. Né? Não é? Olha. Gente do céu. Aí... Vou passar assim só pra vocês lerem. Não sei. Fica bom. Mas eu já sou bem... Gente, eu sou muito logra pra lutar as coisas, sabe? Eu vou agitar... Não. Não sei nem explicar. Sou bem logra pra lutar minhas coisas. Fala assim. Não com delicadeza. Mas eu sou muito estovada, sabe? Cospica. Não sei se vocês vão esquecer da minha parte aqui. Olha. Passando. Ó. Olha. Tá vendo? Eu acho que com a mão. Não sei. Pode ser que eu esteja errada. Olha. Ó. Olha esse lá que tá mais lindo. Vamos lá. Gente. Fica bom. Fica bom, viu? Olha. Meu Deus. Que que é isso? Desenho e corte. Eu não fico que ele tá mais cedo, sabe? Mas aí... Muito cuidado com as outras coisas. Batei algumas roupas aí. Sabe? Vou baixar aqui. Gente, eu tô uma cólica terrível. Desenho e corte. Gente, eu não puxei pra cá. Porque lá de lá fica tão limpinho, olha. Opa. Tá vendo? Fica limpinho. Então nem mexo lá, não. Prefiro nem mexer. Deixar ali. Gente, olhando daí, né? Já deu uma melhorada, né? Quero ver na hora que secar. Meu Deus. Claro que não vai dar pra mostrar pra vocês hoje. Mas eu mostro amanhã. Quando eu estiver bem sequinho, sabe? Porque já tá bem tardinho, olha. Tá vendo? É! Cansei. Ai, ai. Uma lindinha colocou assim, ah, só tá estudando por causa de cachorro. Também acho que é. Também acho que é. Sabe? Então, no próximo... Gente, e eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês. Muito séria. Eu não gostava de cachorro em cima da cama. Não gostava de cachorro em cima do sofá. Eu era uma pessoa... Assim, sempre fui apaixonada por eles. Sempre. Isso eu nasci assim, sabe? Mas eu era uma pessoa que não gostava de bandeira nenhuma. Sabe? Mas aí... Eles foram quebrando o meu jeitinho, sabe? Foram quebrando o meu jeitinho. Então... Isso que falam, né, gente? Eu criticava tanto, gente. Hoje eu sei. A gente ama eles, né? Também respeito. Quem gosta, não gosta, né? A gente respeita, né? Opinão de cada um. Ai. Tô cansando. Tô cansando. Essa água aqui, viu, gente? Porque olha pra vocês verem. Olha a cor. Que nojeira. Que nojo. Coloquei a água. Coloquei uma água limpinha agora. Ai. Vai fazer de novo. Só que eu vou dar uma passada pra essa água limpinha aqui. Tá quentinha a água, tá? Água quente, gente. Vai ajudar a remover a gordura que fica no sofá. Né? Porque a gente senta no sofá. Vai soltando gordura. Né? Então eu vou tornar a passar aqui também novamente. Tá? Mesmo assim, ó. Mas tá saindo menos, né? Bom dia. Por aqui é bom dia. Hoje é sábado por aqui. Acabei de acordar. Tava super ansiosa pra ver o sofá. Olha. Bom. Eu acho que não ficou do jeito que eu queria. Acho não. Não ficou do jeito que eu queria. Ai, a Thalita tá muito cedo, gente. Vai dar sete horas ainda. Olha como é que ficou. Ai, gente. Eu tô com vontade de passar outro pano nele. Não sei não, hein? Tô com vontade. Mas vou esperar mais um pouquinho. Os braços. Eu não gostei. Os braços eu não gostei. Mas, né? Deixa eu ligar a luz aqui. Espedica. Deixa eu acender essa luz aqui. Tá vendo? Tá vendo? Eu não gostei, gente. Campei, mas não gostei. Essa é a realidade. Tô com vontade de passar outro paninho nele. Tá vendo? Mas tava muito sujo, né? Fechei. Acumular muito dessa luz. Ontem eu dormi com a janela da cozinha aberta. Porque tava tão calor. Eu vou deixar essa janela aberta. Já tem gente acordada. Ai, ai. Vou fazer aqui um café. Deixa eu colocar isso aqui pra... Pra mexer aqui de água. Gente, eu tomei água a noite inteira. Vocês também são assim? Não vou aparecer agora porque eu ainda estou de pijama, tá bom? Eu tô de pijama. Mas vamos lá, né? Porque minha zã minha cuca aqui é uma cozinha. Olha como é que tá linda. Ela vem com força, né? Não é isso? Meu almoço aqui. Já tá prontinho, ó. Fiz um frango assado. Gente, tá no cheiro. Fiz com limão pepe. Temperei com páprica doce. Gente, vocês não tem noção. Fiz uma saladinha aqui. E quase que queima minha batata aqui. Aquela batata com... Aqueles tempos, sabe? E aqui eu fiz um arroz novinho. E um feijãozinho aqui. Ficou assim meu almocinho de hoje.